Você que é um gerador de conteúdo, mas eu não estou falando de um conteúdo qualquer. Estou falando especificamente para você que tem um conteúdo na plataforma do ONU Infants. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho a questão de regularização do dinheiro que você recebe por essa plataforma? Mas antes disso, se inscrever no nosso canal, dar um joinha e compartilhar essa informação porque eu tenho certeza que outras pessoas já estão ganhando dinheiro no ONU Infants ou estão pensando em ganhar dinheiro. Então é muito legal entender sobre essa questão quando a gente pensa na receita que vai gerar essa plataforma. Pessoal, o ONU Infants nada mais é que é um conteúdo. É um conteúdo um pouco, vamos dizer assim, erótico. Não, para o público maior de 18 anos, sim. É um conteúdo voltado para este público maior de 18 anos. E é uma plataforma que você gera o seu conteúdo, coloca nessa plataforma e através de uma mensalidade de vendas que você faz dentro dessa plataforma, liberando acesso para os seus clientes em ver, analisar, enxergar o seu conteúdo, você começa a ganhar um dinheiro em relação a isso. E é este ponto que eu quero chegar. Por quê? Quando você está aqui no Brasil e está utilizando a sua plataforma, a plataforma do ONU Infants para colocar os conteúdos, você está recebendo esse dinheiro. E esse dinheiro está sendo pago lá fora, ou seja, não é um dinheiro nacional, vamos dizer assim, porque é uma plataforma internacional. E aí que está, para você regularizar esse dinheiro aqui no Brasil, você tem que entender um pouquinho sobre isso. Por quê? Você pode sim ser pessoa física, podendo pagar até 27,5% de imposto de renda, fora do INSS, ou você pode ter uma pessoa jurídica e começar a pagar 6%. É isso mesmo. Independente se é uma plataforma internacional, você recebe em dólar, esse dinheiro, quando ele vem para o Brasil, quando você traz esse dinheiro para o Brasil, você tem que legalizar esse dinheiro, você tem que formalizar esse recebimento, certo? E, para isso, ou você vai ser pessoa física, ou vai ser pessoa jurídica. Não é o fato de ser uma plataforma internacional, que você recebe isso em dólar, que você pode gastar o dinheiro sem prestar nenhum tipo de esclarecimento para a Receita Federal. Muito pelo contrário. Por quê? Neste trâmite do dinheiro saindo de fora do país para dentro do Brasil, aumenta, sim, a fiscalização. Porque foi de verdade, foi transitado, e a Receita Federal já sabe em relação a isso. e ela quer saber se você vai declarar e recolher os devidos impostos que cabem você como contribuinte. E, detalhe, o OnlyFans, você recebe esse dinheiro lá fora. E você não consegue pegar o seu banco nacional e vincular a plataforma e já receber esse dinheiro aqui. Não. Você precisa ter lá fora, como algumas pessoas chamam de uma carteira digital. E essa carteira digital que você vai vincular a plataforma do OnlyFans e você transfere para essa carteira digital e essa carteira digital que transfere para a sua conta corrente ou poupança aqui no Brasil. Então, pessoal, existe uma tarifa, tem algumas carteiras digitais, tem alguns bancos lá fora que permitam essa transação. Então, cada banco tem a sua tarifa porque eles cobram uma taxa em cima daquilo que você ganhou para transferência do dinheiro para o Brasil. Então, cabe aí pesquisar aquela que seja mais interessante, que seja mais economicamente para você. Porque, claro que você quer e gostaria de receber o valor total daquele serviço que você prestou lá fora. Só que, infelizmente, não. E o mais interessante que eu gosto muito de falar. Existem, sim, alguns benefícios fiscais em relação a esse recebimento quando você é uma pessoa jurídica. Mas, cada caso é um caso. A gente precisa entender para onde está indo o seu conteúdo, quais são os seus clientes. Se são clientes no Brasil, se são clientes totalmente fora do Brasil, para você entender uma certa imunidade. Na verdade, não chega a ser uma imunidade. Mas você deixa de pagar alguns impostos pelo fato do seu produto estar lá fora. Mas, cada caso é um caso. Não existe uma regra em relação a isso. E aí, sim, uma contabilidade especialista no assunto vai entender muito bem como você vai regularizar o seu negócio para você não ter problemas. E lembrando que, se você já está tendo dinheiro, você já está recebendo esse dinheiro aqui e você ainda está como pessoa física, tem que entender toda essa responsabilidade de resolver isso. Porque, se você era pessoa física, dependendo, você vai ter que fazer o carnê leão em relação a isso. É verdade. Do dinheiro que você já recebeu, pensando na declaração do imposto de renda do ano que vem. Nós estamos aí em novembro, que eu estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 29, praticamente novembro já acabou. Ou seja, falta 30 dias para acabar o ano. Então, você tem que entender o dinheiro que você já recebeu de janeiro até agora para regularizar isso para o ano que vem. Lembrando que, na pessoa física, tem que fazer o carnê leão, pagar imposto de renda e INSS e para que possa fazer um ajuste no ano que vem na declaração do imposto de renda. Mas a única certeza que eu posso falar para você é pessoa jurídica, ter um CNPJ para trabalhar como gerador de conteúdo dentro da plataforma do Olifans é a melhor estratégia tributária e que pode trazer, que vai levar para você muita tranquilidade no seu negócio. Uma coisa que eu posso te falar. A Tacos tem, sim, vários clientes que já estão regularizando e já regularizaram dentro da plataforma para não ter nenhum tipo de problema. Algumas pessoas podem até achar, nossa, mas o Olifans, né? Gente, é uma plataforma e você gera conteúdo, independente da finalidade desse conteúdo. Mas a certeza é que você está ganhando dinheiro, você pode ganhar dinheiro, mas você tem que estar regular perante a Receita Federal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se você não se inscreveu no nosso canal no inicio, dá um joinha, compartilha essa informação. Faz agora, detalhe, aperta o sininho também. E sempre que a gente tiver um conteúdo novo, você vai receber rapidamente esse conteúdo e eu tenho certeza que vale a pena para você, para que você possa ficar totalmente tranquilo e poder de verdade colocar a cabecinha no travesseiro e usar a sua criatividade para produzir muito, muito mais conteúdo e, claro, alavancar os seus negócios.